E pessoal, a suspeita de um explosivo mobilizou policiais militares de Aracatuba hoje de manhã em uma agência bancária na região central. Muita gente ficou ali observando a movimentação dos policiais. Funcionários do banco chegaram para trabalhar e encontraram uma impressora na área de caixas eletrônicos. É aquela impressora realmente que a gente faz ali todos os dias, né pessoal? Pessoal de escritório que acaba utilizando para imprimir papel. O que aconteceu? Eles foram lá, fizeram, acharam muito suspeito e ligaram para a polícia. Os policiais foram até o local e descobriram que algo de errado estava acontecendo. Cercaram todo o quarteirão da agência. As lojas ao redor não puderam funcionar nesta quarta-feira. A polícia de Aracatuba ligou para o GAT, que é o Grupo de Ações Tásticas Especiais em São Paulo. As equipes foram acionadas, mas depois de algum tempo perceberam aí que o objeto, na verdade, poderia ser retirado com segurança, afinal não se tratava de um explosivo. Imagens de câmeras de segurança ali do redor já estão com a polícia e, claro, agora vão ajudar na identificação desse engraçadinho, né, que realmente largou esse objeto lá na agência bancária e mobilizou toda a polícia. E aí